Oi galerinha tudo bem? Hoje eu tô aqui na neve. Olha, tá na neve, ele tá na neve, galerinha. Vai lá na rua, lá mostra lá que tá na neve. Galerinha, se prepara, a gente vai ficar, a gente vai ir. E uma bicha é um jogo que tem, bota os aliens, aí também tem os supremos. E Dudu, se você tiver assistindo esse vídeo, deixa o like, todo mundo que eu tô falando. Todo mundo se chama Dudu, eu gosto de beber, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Meu Deus, eu tava afim, eu tava afim lá fora. Sério, eu não acredito que a galerinha tava afim lá fora. Tava afim. O que é que eu vou fazer isso? Galerinha, olha o galerinha. Sério, tá se levantando? Por que, senão... Nada mais segurado. Viu? Tava um vídeo muito longo. E isso daqui, galerinha, é foco de uva. No Brasil, ele faz em cor de uva. E aqui ele faz em cor de azul. Quer ver, galerinha? Tem cheiro de uva. E se você tiver assistindo, logo, pessoal, mamãe e seu papai, virem aqui no meu canal. Aí, uns dias, quando eu tiver um paninho, eu vou vir aqui e vou ficar dez dias. Virem, eu amo! Virem, eu amo! Virem, eu amo! O que é isso? Galerinha, olha isso Galerinha, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu Fui